Pessoal, muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo desse storage que tá tendo uma surpresa atrás da outra, tá muito divertido e ainda tem mais caixas aqui. E olha isso daqui, a quantidade de caixa que tem pra gente abrir ainda, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, umas oito, nove caixas aqui dessas que estão fechadas, mais algumas coisinhas que tem por aqui ainda pra gente abrir, olha. Tem aqui uma cômoda, olha que bonita essa cômoda, com seis gavetas e essa sacola. Vamos começar por essa sacola hoje? Só que eu vou botar a luva, porque ontem minha mão saiu preta, gente, preta. Levei algumas coisas pra casa. Isso aqui vai ser facinho de levar, vai tudo no carro, não vai ser preciso alugar nem caminhão, então já economizamos aí no fator aluguel de caminhão. Essa mochila é boa, hein? Daquelas grandonas, aquelas... Ah, ela tem rodinha, ó. Boa mesmo a mochila. Várias divisórias. Vou começar a ver o que tem no bolsinho aqui, ó. Vamos ver, né? Nesse bolsinho que temos... Será que isso é mais cabo, ó? Acho que tá aqui, ó. USB-C, cabo USB-C, gente, olha aí. E pelo jeito tá aqui, ó. Olha aí, do comprido, gente, pra carregar celular, ó. Eu não falei pra vocês que esse storage, eu vou fazer um estoque mesmo de cabo pra carregar o celular? Não vou precisar comprar tão cedo? Tipo, o resto da vida eu não vou precisar comprar. Olha aqui, mais cabo. Aqui algumas meias, né? Todas sujas de pelo de cachorro, mas se lavar, né, dá pra usar. Tá? Vou separando aqui. Duas com buquinha, ó. Com buquinha pra comer cereal de plástico. Uma estantezinha, tá aqui, ó. Tem duas estantes. Vou abrir, porque depois é ruim pra fechar, gente. Um pôsterzinho do Star Wars. Esse negócio aqui, que não sei pra que serve. Sei lá. Será que é um negócio de... Alguma máquina, aspirador, sei lá. Uma caixinha. Adoro abrir caixinha. NETJ. Acho que é um negócio de internet esse aqui, gente, também, ó. Como a gente já descobriu no vídeo anterior, que sim, ela trabalhava numa loja de operadora de celular. Então, por isso que ela tem tantos celulares, tanto cabo, tanta coisa relacionada à telefonia, né? Temos aqui stickers, adesivinhos, olha. Vários adesivinhos bacana. Toalhinhas. Isso aqui é muito útil. Essas coisinhas eu vou deixando separado, porque eu vou levar pra casa, ó. Várias toalhinhas pra limpeza. Mais uma. Nossa, várias. E aqui alguns cacarequinhos vencidos, já. Acho que é comida pra cachorro, ó. Comida pra cachorro vencida. Algumas coisinhas. Essa esponjinha maravilhosa. Aquela esponjinha mágica, sabe? Que você vai limpando o vidro. Maravilhosa. Isso aqui que já é lixo, vou jogar fora. Um cachecol. Olha que bonito esse cachecol. Olha a da T-Mobile, que é a operadora de celular também, ó. Vamos guardar. Lixinho, paninho, réguas. Isso aqui pode ser útil pra alguma coisa. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é aqueles negocinhos pra enroscar na mesa, ó. Ou algum lugar. Pra guardar cacarecos. Guardar coisas. Também é útil. Meias. Algumas coisas. Isso aqui, o que que é? Wall Repair. Isso aqui é útil, gente. Quando tem um buraquinho na parede, que as paredes são de drywall. Então, você coloca a redinha, coloca a massa por cima e repara o buraco. Ah, aqui tá pesado. Está pesado o que temos aqui. Que que é isso, Everstar? Eu não sei o que que é isso, não. Será que é pra carregar? É um negócio pra carregar alguma coisa. Olha. Tipo um mini gerador, será? É, gente, ó. Você carrega no carro. Depois, ele tem 400 watts, né, de potência. Tá novinho, olha, com o plastiquinho. E depois você carrega aqui. Celular. Dá pra ligar a luz também. Ventilador. Sei lá. Tem que ver. Mas deve ser caro isso aqui. Deve ser caro. Essas coisas costumam ser bem caras. E esse aqui, o que que é? Ah, esse negócio eu acho que é pra temperatura. Uhum. Olha, Fahrenheit ali, ó. Pra temperatura. O termômetro. E esse negocinho aqui é pra limpar. Escovinhas pra limpar alguma coisa, gente, ó. Vou guardar também, que deve ser útil. Aqui tem alguma coisa? Acho que não. Não, não, não. Então, nessa sacola, acabou. Mas a sacola é maravilhosa, gente. Novinha. Bom, eu vou separar aqui e vou pegar uma caixa agora. Agora, vamos ver o que que tem nessas caixinhas aqui. Ai, tá pesadinha essa aqui, hein. Tem aqui também no chão, ó. Esse daqui, ó. Que é pra trocar pneu de carro, hein. O famoso macaco que o pessoal fala. Pra levantar o carro e trocar o pneu, ó. Novinho. Um desse daqui deve estar custando o quê? Não faço ideia. Uns 100 dólares. Mais ou menos. Depois eu vou achar o preço e coloco aí pra vocês verem quanto custa. Esse daqui, e tá novo. Nossa, esse é pesado. Aí tem mais algumas coisinhas. Tem essa lâmpada aqui também. Tem nessa caixinha. Coisas de ferramenta. Um caneco. Nossa, que caneco pesado. Canecão, hein. Tá até sujo de café ainda, ó. Chegando até azedo. Não sei se ele é... Ele inox, ele não é. Ele é tipo uma porcelana pesado. Vou levar pra lavar. Essas cordas aqui que são úteis nesse negócio. Negócio pra matar inseto, mas deve estar vencido. Vou jogar fora. O que que é isso aqui? Álcool. 75% toalhinhas. Ah, gente, isso aqui é útil. Álcool não vence, né. Então, essas coelhinhas aqui. Eu vou deixar pra limpar a mão no final depois. O que que tem nessa lata? Café Bustelo. Olha, Brasil, gente. Café Bustelo. Esse café o pessoal bebe muito lá no México. República Dominicana, pra esses lados. Mescla de café de Brasil. Hum. Tem café? Gente, eu adoro café. Mas eu vou jogar fora, né. Porque vai saber. Se não tem outra coisa misturada no café ali. Ó, mais cabinho pra carregar o celular. E essas coisas aqui. Umas caixas tão grandes, só com sacolinhas, coisa de lixo. Uh. Olha aí. Ah, caixinhas de música. É isso mesmo, Brasil? Eu acho que é, né. Onde que liga? Aqui, ó. Tem o negocinho pra carregar. Tem que ter um botão pra ligar. Mas não vai ter bateria. Muito progúria. Tem bateria. Funciona. Ó. Ó. O bicho é potente, gente. Olha isso aqui. Ó, a caixa cheia. Uma caixa não. Uma sacola, né. Ó a outra. Vamos ver se tem bateria essa. Uh. A batidinha é boa, hein. Parece uns tamborzinhos, assim. Vamos ver essa outra. Vamos testando. Cri, 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 cri. Essa tá sem bateria. Vamos ver essa outra. Acendeu a luzinha ali, ó. Tá vendo? Ah, as duas aqui acendeu a luzinha, só que elas não tocam. Acho que tá piscando porque tá com pouca bateria. As bichinhas são boas, hein. São quase uma JBL. E esse aqui pra que que serve? Você quer pra carregar, será? Não faço ideia, mas deve ser, ó. Tá vendo? Tem uns negocinhos pra conectar. Deve ser pra carregar o negócio, gente, ó. Depois a gente vai descobrir. Tá ficando bom o negócio. Tá ficando bom. Isso daqui é um suporte pra alguma coisa. Não consegui decifrar ainda. Uma caixinha. Um gancho. Olha, o martelo com ganchinho pra pendurar. Martelinho talvez tenha pra ter no pneu. Outra caixinha. O que é isso? Ah, isso aqui é molde de internet, ó. Isso aqui não presta. Mas eu vou juntar tudo. Vou levar lá na T-Mobile. Vou ver se eles não querem comprar. Um espelhinho quebrado. Será que tem telefone aí no fundo? Você pensou, gente? Eu sou tanto telefone já. Guerras nas estrelas. Sei lá se é guerra nas estrelas. World War. Guerra no mundo. Guerra no planeta. Aí aqui, eu acho que não tem nada, não. Tem isso aqui. Olha que legal isso aqui. Tem ferramentas, gente. Muitas ferramentinhas. E olha, tem mais coisa aqui relacionada à loja de celular também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente. A luva não deixa eu abrir as caixas. Depois eu lavo a mão. Tem álcool gel ali pra passar. Ó. Esse daqui, vocês já foram em loja de celular e aí tem esse negócio aqui preso na mesa, ó. Que é preso na mesa. Que aí eles prendem o celular aqui pra pessoa não roubar, ó. Pra pessoa não pegar o celular, ó. Tem o cadeado aqui, que aí fecha, né? Isso aqui fica parafusado na mesa. Ó. Tá vendo? Assim, ó. Que é de loja mesmo de celular. Pra ninguém levar embora o mostruário. E olha o que é engraçado isso aqui, ó. Isso aqui é pra colocar na entrada da porta, né? Tipo um rodapé, ó. Pra você acender luzinha, pra enxergar, né? Ou pode colocar em outro lugar, se quiser também, ó. Acende a luz. Depois eu quero testar pra ver se ele funciona. Dá pra colocar em cima na porta. Se quiser. Aqui tem mais toalhinhas. Algumas moedas, olha só, gente, aqui dentro. Temos aqui... Ah, essa moeda antiga, pelo jeito. Volto para ela morrer. Olha que legal, gente. Tem umas moedinhas antigas. Eu vou guardar elas. Olha essa aqui que linda. Cada moeda tem um desenho diferente. Olha essa outra aqui também. Vou guardar aqui do cantinho. Depois eu acho uma caixinha pra colocar. Mais um cabinho. Uma velinha. Bem cheirosa. Nossa, que velinha cheirosa. Bem cheirosa. Isso daqui é pra... Pra... Colocar na coleirinha do cachorro. Mais um copo, olha. Esse aqui de inox pra tomar café, ó. Esse não tá sujo. Quer dizer, tá sujo, mas não tá sujo de café, né? Mais moedas. Olha aqui que linda. Cada uma tem um desenho diferente. Esse aqui tem correspondente da pessoa. E aqui, gente, olha. Tem essa... Essa cômoda que tá cheia de coisa nas gavetas. Olha, vamos abrir essa aqui. Olha esse peso de exercício. Olha aí. Aqui não tem nada. É só potinho vazio. Oh, aqui tem um negócio da Versace. O que será que tem aqui? Deve ser só a caixa vazia, né? Porque o povo pagou pra ficar de guardar a caixa vazia. Eu tô pra ver, hein? Tô pra... Oh, uma peruca. Que chique. Uma peruca loira, gente, ó. Será que é daquelas caras? Deve ser. Vamos guardar a peruca ali. Tem algumas coisas. O que é esse aqui? Vamos ver. Olha aí. Aqui tem uns... Perfumes. Hugo Boss. Nossa, cheiroso o perfume do Hugo Boss. Calvin Klein. Esse outro, Curve. Esse daqui, Davidoff. Cool Water. Nossa, tudo cheiroso, gente. Muito cheiroso. O que é isso aqui? Um Budinha, olha. Dois Buda. Dando risada. Olha que engraçado os Budinha. Chaves. E esse aqui, o que que é? Olha. Acho que ela consertava relógio também, porque olha. A quantidade desses pininhos que eles colocam nos relógios. E a gente encontrou no vídeo passado vários relógios também, né? Olha, gente. Tudo caixa vazia, ó. Olha. Essas caixinhas são caras, viu? São organizadores pra guardar pecinhas. Coisas pequenas, ó. Ela tem vários divisórios pra colocar pecinhas. Essas caixinhas. Será que tem dinheiro? Happy Birthday. Mais uma jaqueta. Ontem a gente achou uma. E hoje tem outra, ó. Uma bolinha de tênis. Algumas pecinhas. Caixinha vazia, ó. Ah, isso aqui acho que é protetor. Vamos ver se tá ali. Alguns cacarequinhos, cabide. Opa. Aqui embaixo tem coisa, ó. Será que tem aqui, hein? Acho que é ferramenta e relógio. O que vai confirmar que ela trabalhava arrumando relógio. Vamos ver aqui. Caixa de primeiros socorros. Remédios. Aqui só tem remédios, gente, ó. Vamos ver aqui embaixo. Ah, talheres. Olha. Facas. Potinho pra cachorro. Uma lata. Uma maletinha, ó. Do Star Wars. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. O que mais? Olha, uma garrafa. Um negócio de descascar batata. E a estante, né? A cômoda. Tá nova, gente. Não precisa fazer nada. Maravilhosa, né? Uma cor linda também. Essa cor cinza. Tem essa estante aqui, ó. Que eles deixaram. Que é pra colocar coisa na garagem, né? Ó. Ferramentas, ó. O negócio de um relógio. Gente, essas ferramentas são caras, sabia? Martelo. Alarme. Alarme pra janela. E tá novo, ó. Na caixa. O que que é isso? Deve ser alguma ferramenta pra arrumar relógio. É, porque tá vendo, gente? Tá cheio de tampa de relógio aqui. Olha esse relógio, que lindo. Um relógio da Fóssil. Esse aqui também. Ah, esse aqui deve ser pra botar o pininho, ó. Tá vendo? Eu acho que é, ó. É mesmo. Que interessante. Na lata, sai aqui pra alguma coisa? Bonitinha essa lata, né? Olha aqui o... Gente, como é que é o nome desse bichinho do Star Wars? Esqueci. Escrevam aí vocês, que são inteligentes. Ai, negócio de aniversário. É um cartão, gente. Um gorrinho, olha. Original, olha. Com a etiquetinha do Star Wars. Deve valer alguma coisa esse gorrinho, né? Um botãozinho também. E alguns... Alguns posterzinhos também do Star Wars. Cartão, olha. E mais... Um botãozinho também. Várias estacazinhas que eles usam pra colocar no jardim. De datas comemorativas. Halloween. Essas coisas. Assim, enchar aqui do lado. Encontrei essas duas camisas. Olha que bonito esse tom de verde. Eu adoro esse tom de verde. Talvez sirva em mim. Vou lavar porque tá nova. E essa branquinha... Não é branca. Ela é tipo um cremezinho. Ela é um tamanho L. Uma camisa da Tommy, olha. Encontrei esse jarrão agora. Que tá na moda. Todo mundo quer levar um barril, né? Pra academia. Já anda. Chega assim, ó. Chega assim, com um barril embaixo do braço. Pra levar as coisas pra beber. Olha, e é térmico, gente. Aqui dá pra levar um barril de café, né? Pra quem gosta de café. Gostei. Esses rádios pra carro. Esse aqui tá com o visor quebrado, ó. Esse aqui tá bonitinho, ó. O visor não tá quebrado. E pode ser que ele funcione, né? Ah, não. Mas tá aqui, ó. Tá quebradinho aqui. Um teclado. Um baralho. Normal. Baralhinho. Tem esse pacote aqui, gente, ó. Eu não sei o que que é. Vamos ver. O que que tem aqui nesse pacote. Ah, eu acho que é um inflável. Acho não. Com certeza. É um inflável de dragão. De dinossauro. Olha que legal. Gostei. E olha o que temos aqui. Uma cadeira da vovó. Olha que legal. Colocar na varanda uma cadeira dessa pra ela se balançar sozinha no dia de vento. Mas a cadeira da Anabelle. Mas tá bonita essa cadeira. Dá pra trocar a almofada dela? Nossa, essa almofadinha aqui que tá aqui deve ser centenária. Centenária, né? Um negócio de um ventilador, ó. O que será que tem nela? Foi só eu falar que a cadeira que o balanço sozinho começou a cair coisa. Mais um som bluetooth. Olha isso aí, gente. Esse aqui é pra conectar na televisão, eu acho, ó. Tá aqui. Nós vamos testar ele depois, hein? Deve dar aquele sonzão assim, ó. Buts, buts, buts. Ih, mas nessa caixa aqui eu tô achando que é só papel. Nem vamos perder tempo com ela. Umas baita de umas caixas. Tá vivo. Umas baita de umas caixas. E olha o que eu achei aqui. Um tênis Jordan. Gente, tá novo esse tênis. Pouquíssimo uso. Olha o solado dele. Tá zero milha. Tá vendo? Passou um paninho, né? Olha, isso aqui deve valer alguma coisa porque é aqueles Jordan, né? Tem outro aqui, ó. Outro Nike, ó. Vou deixar nessa caixa aqui mesmo. O que mais? Ó, aqui tem sapato mesmo. Só sapato. Só sapato bom. Olha esse aqui que gracinha. Olha. Gostei desse aqui também. E uma botinha. Um quadro. Um quadro com a bandeirinha dos Estados Unidos. Umas moedinhas. Parece a foto de uma Kombi, né? Bem vibe, assim. Ripe. Ó, esse daqui é um negócio pra... Será que é uma impressora? Não, você acha que é uma mini impressora esse aqui? Não sei o que que é. Depois eu descubro. Nessa caixa que tem aí... Cumbuca. Mais cumbuquinha, ó. Uma oficina de ventiladores, olha. E pasmem. Esse negócio tá aqui dentro. O que que é isso? Ah, é um aspirador. E aquela parte azul que eu achei. Azul, branca. Faz parte dele. Olha aí. Tem que achar a outra parte. Não sei no que eu enfiei. Tá aí o bicho. Tá aí o aspirador, gente. Tem tudo, ó. A partezinha dele, ó. Cabo levinho de alumínio. Novinho, ó. Todas as coisas aí. Vamos testar ele lá em casa. Ó, aqui, ó. Tamo no lucro, hein? Tamo no lucro. Tem hora que o meu pique aumenta. Aí tem hora que eu vou diminuir. Tem hora que aumenta de novo. O bom... Que a pessoa era bem organizada. E tava tudo em caixas. Tá certo que ela guardava muito tranquila. Papelão, essas coisas. Embalagem aberta. Mas tá tudo organizadinho. O que facilita depois pra gente transportar no carro. E também pra armazenar no próximo storage. Esse storage aqui, eu vou fazer dois storage meu. De leilão. Não falei pra vocês que ela guardava no careco? Muita coisa vazia, ó. Olha aí. Adorei. Coloca a musiquinha do Rock Balboa aí. Quem assistiu o Rock Balboa, adorava assistir. Rock 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o outro pé do patins. Nossa, que é bonito, né? Aqueles de quatro rodinhas. Eita! Será que é alguma memória afetiva pra ter guardado uma jaqueta assim? O couro tá se decompondo, gente. Olha isso. Tá se decompondo. Mas é do... A jaqueta do The Walking Dead. Isso. Tá nova, olha. Dos Jaguars. Jacksonville Jaguars. Ah, eu vou guardar essa blusa. Porque tá nova. A pessoa nem usou ainda. E nem vai usar. Porque ela perdeu o storage. Que triste isso, né? De certa forma, é triste. Outro rádio. Um quadro da lua. Bom, pessoal. Então, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigada por todas as mensagens. Pelo carinho. Por vocês assistirem. Pelo engajamento. Por vocês reconhecerem a minha dedicação em fazer conteúdo pra vocês. Sempre da melhor maneira possível. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos. Meio dia, horário de Brasília. De segunda a sábado. Às vezes domingo. Temos vídeos aqui nesse canal. Então, eu vejo vocês amanhã. Se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho